E aí, DJ Plates, lança as curas porra, só manda o original Aê, comédia E aí, DJ Plates, lança as curas porra, só manda o original Menor 7 na polução, terror no baile porra Bola, foi, bola, dê, comédia Tua três anos já querendo 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 E aí, DJ Plates, lança as curas porra, só manda o original Menor 7 na polução, terror no baile porra Menor 7 na polução, terror no baile porra Tua três anos já querendo Tua três anos já querendo Obrigado.